E voltamos com o faroeste, a brasileira nesta terra onde o xerife é o antigo bandido e vice-versa. E nós estamos tratando aqui do atentado contra a vida do ex-presidente e provável candidato à presidência pelo Partido Republicano dos Estados Unidos, Donald Trump, no último sábado, dia 13 de julho. Trump, ele se safou porque o atirador errou a bala, a bala acertou apenas a orelha, tivemos vítimas, dois feridos e uma pessoa foi morta nesse atentado. E eu lembro que nesse final de semana, quando eu abri a página do Globo, eu vi a seguinte notícia. Donald Trump cai do palco e levanta com... foi a primeira manchete, né? Ele cai do palco em comício e levanta com sangue no rosto. Depois corrigiram, é claro. Aí ficou aquela Donald Trump, supostamente, supostamente Donald Trump, supostamente caiu no suposto palco e supostamente levantou com um suposto rosto manchado de suposto sangue e por aí vai. Aí depois no X, o antigo Twitter, a gente viu aquilo lá. Olha, o Elon Musk, ele bloqueou a conta do Globo. Aí estava todo mundo lá com um arroba o Globo, né? Esta conta foi bloqueada, mas o jornal o Globo, ele tem a conta dele, é arroba jornal o Globo. Eu não sei que raio que é aquilo lá, mas estava... Muita gente estava falando, olha, o Globo, o Globo foi bloqueado pelo Elon Musk. Não, não foi. Essa conta do Globo, eu não sei o que é, se alguém souber, depois me conta. E aí eu comecei a ver as análises, né? Primeiro, o Janones, né? Este lixo desse deputado federal é uma vergonha. Então, um sujeito como o Janones, como deputado federal, chamando de fakeada, dizendo que o atentado foi falso, dizendo que a facada contra Jair Bolsonaro foi falsa, sendo homofóbico, né? A homofobia do bem, chamando o Nicolas Ferreira, que ele deve ter um tesão incontido, de chupetinha, postando foto na academia, e... que coisa lamentável. E eu vejo muita gente de esquerda também, né? Fazendo a teoria, fazendo as análises periciais das fotos. Olha, vejam vocês o Donald Trump com a foto sangue na cara e mão erguida depois de um atentado, isso não poderia acontecer. Parecia a análise de quem nega quando o Armstrong chegou na lua, né? Parecia aquelas teorias da conspiração de que, olha, não poderia ter sombra, é isso e aquilo, é tudo falso essa foto na lua. Aí estão aplicando o mesmo método na foto do Donald Trump, porque ele acabou de ser baleado na orelha, ele levantou com a mão erguida, como se fosse alvo. Ou seja, a gente viu todo esse escarcel, o presidente Lula soltou, é claro, uma mensagem protocolar, não poderia ser diferente, e até o Felipe Neto, né? Pediu o Felipe Neto, está crescendo, doutor João. Vamos esperar as investigações, né? E aí, como é que você vê todo esse movimento do final de semana e essa reação em especial do Janones, esse lixo, e do ministro Flávio Dino, do STF, ex-ministro da Justiça, e do ministro da Justiça, Levandóvis, que é ex-ministro do STF, um troca-troca de cargos aí, aproveitando para levantar bandeiras. E à esquerda, é claro, o pessoal, o jornalismo, o Globo News, lamentando, ai, meu Deus do céu, não que ele levou um atentado, não que a vida de alguém correu risco, não que um morreu e dois ficaram feridos, mas, ai, meu Deus do céu, agora ele vai ganhar a eleição de novo. Pois é, Paginato, parece que a lamentação foi essa, que uma pena que teve o atentado e ele não morreu, porque ele vai ganhar a eleição. Agora, como você colocou, a participação do Janones ali é deplorável sobre qualquer aspecto, né, ele é talvez um dos quadros mais baixos, rasteiros, que já passou pelo Congresso, e ele sabe que ele tem passe livre para mentir, porque a facada aconteceu de fato, assim como aconteceu com o Bolsonaro e o Trump, e é um milagre, né, primeiro que é um milagre, assim, ele virar a cabeça bem no momento. Agora, como você colocou, você vê que a esquerda já correu para três fontes, três fatos, né, regulamentar as redes sociais, precisamos regulamentar, não sei como o atentado virou uma história para regulamentar as redes sociais. A questão das armas e também a narrativa do lobo solitário, né, que já falou, o lobo solitário, o Adélio Big Mac, lá, americano, é um lobo solitário. A gente observa essa questão. Ah, uuuh! Falou, eu estava no telhado fazendo assim. Não, isso, tem vídeo circulando, a gente está esperando mais confirmações, mas vários vídeos circulando das pessoas que lá estavam, apontando no telhado, falando lá para o Serviço de Segurança, só tem um cara ali no telhado, ele está armado, né, e hesitando, né, já circula informação também que eles hesitaram para atirar. Assim, tudo é muito nebuloso. Eu vejo que vai impactar, obviamente, na eleição. Agora, a eleição é em novembro, né, ainda tem muita coisa. Como o professor colocou, faria mais sentido eles darem cabo no Joe Biden, que aí perderiam a desculpa para trocar o Joe Biden, porque é o que eles querem, apesar que o próprio Joe Biden, por ego e tudo, falou, ele não quer sair, né, seria muito vergonhoso para a trajetória dele, falou, meu, eu estou ruim de saúde, e saí. Agora, eu vejo assim, foi um milagre as manifestações protocolares, agora tem muita gente da esquerda, né, falando que foi mentira, né, atores canastrões aí que eram daquela emissora famosa, deputados, né, eles sabem que eles têm passe livre para mentir, não vai acontecer a Polícia Federal na casa deles, não vão ser incluídos inquéritos, né, abertos por tribunal que nunca termina, né, que o prazo nunca termina, então eles têm esse passe livre para mentir. E lamento isso, né, o excesso de mentira e a cobertura da mídia, assim, né, foi um show à parte de lamentação. Sabe o que é interessante? Porque antes desse atentado, o presidente Jair Bolsonaro começou a soltar nas redes sociais a sua indignação com o caso Adélio. Sim. O timing, ele é muito interessante, porque mostra que aqui no Brasil a gente tem um caso de um homicida de presidente, ele tentou matar, com meios cruels, uma tentativa de homicídio qualificada. O presidente, que era candidato em 2018, e todo mundo se dá por satisfeito, todas as coisas mais suspeitas do mundo aconteceram. Nos Estados Unidos, o serviço secreto lá também falhou, porque a SWAT Trapalhões que estava fazendo a guarda do comício, Geise. Olha, esse caso ele é todo interessante, né, porque primeiro assim, a gravidade da coisa, nós estamos falando da tentativa de assassinato de um presidente. E, ó, Geise, o seu microfone está, parece que desligado, tá? Eu não sei o que ia acontecer, mas nós vamos fazer o seguinte. Doutor Luiz Felipe, com você a análise, você que é internacionalista, professor de Direito Internacional também, eu quero muito ouvir a sua análise, e enquanto isso, nós vamos rezar para o microfone da Geise voltar. Porque aqui é na oração. Sempre. Bom, primeiro, o atentado, ele fortalece aquela imagem da jornada do herói para o Trump, então, com certeza, ele vai aumentar muito a chance de vitória dele nas eleições agora. O que é a jornada do herói? É aquela imagem da pessoa que sofre uma grande restrição, um grande problema, e ela vence. E ele ter passado de sobreviver, não poderia ter sobrevivido, estou aqui para vocês, então as pessoas se conectam muito com essa jornada do herói. É uma pessoa que teve uma grande dificuldade, ela consegue chegar ali a um sucesso, né? Então, isso vai fazer um crescimento, possivelmente, na candidatura dele, que já estava em primeiro lugar, e aí traz para a gente algumas outras reflexões. A Fox News, ela levantou bastante informações sobre a questão, tanto do atirador, que traz essa possibilidade, essa conspiração, era um cara que estava, como você lembrou, filiado ao Partido Republicano, o que é importante é que, sem isso, ele não entraria no comício, na situação. Então, ele teve essa autoridade para poder entrar no local, mas, mesmo assim, ele doou 15 dólares para uma fundação de democratas. Então, você cria realmente essa figura de... Será que ele será filiado somente para participar de comícios, onde estaria o Trump? Então, você tem essa possibilidade também de permitir... Premeditação, né? Uma premeditação, exatamente. Então, isso já tem todo esse invoque, e o Departamento de Justiça já confirmou que foi um interdito de assassinato, enfim. Ele foi morto, mas também devem estar procurando aí, talvez possíveis, outros conspiradores. A gente não sabe aí como é que está sendo esse levantamento, mas a Fox News fez esse chamado. Em nível Brasil, é lamentável, que nem todos falaram na questão do Janones, porque, independente de você gostar ou não, talvez se o Trump ganhar, ou se ele ganhar, ele vai ser o presidente e tem que ter esse respeito entre os estados. E o Janones, quer queira, quer não, mais lastimável a posição dele, ele é um representante... Janones, Guga Noblar, nossa, isso é um jornalismo de qualidade. Então, eles têm que, não minimamente, respeitar a situação. Foi um atentado, o caso do Adélio foi um atentado, as pessoas tentam dizer que não foi, que não teve sangue, etc., mas já foi tão explicado, tão tratado, que até cansar, dar preguiça de voltar nesse tipo de assunto. E, finalmente, a questão do ministro Dino, e do ministro Lewandowski, cada um da Justiça no STF, de trazer a questão da regularização das armas. Não dá para comparar o que é os Estados Unidos com o Brasil. Nós temos uma cultura e o povo brasileiro não é tão violento quanto o americano, que nem lembrou o professor. Mas é mais vítima de violência do que o povo americano. Mas é mais vítima. Ele não é tão virulento, eu diria. Pode ser. Mas ele é muito mais... A gente é muito mais vítima da violência. E o grande problema é que, assim, as mudanças foram acontecendo de uma maneira ruim, porque eu lembro quando a gente ia na Mesbla, naquela época dos dinossauros, né? E você comprava o revólver, não tinha problema. Eu não lembro. E tinha essa facilidade. As pessoas conviviam com isso e não tinha tanto... Logicamente, nos Estados Unidos tem um problema de ter certas regulamentações excessivas ou não, mas é importante a gente ver se encaixaria aquilo no Brasil com o que a gente tem aqui, com o que tem lá nos Estados Unidos. Então, não dá para fazer essa comparação. É uma comparação injusta que os ministros estão fazendo aí na situação do Trump e, possivelmente, isso não teria facilitado ou prejudicado a questão aí do atentado. É interessante porque a gente viu a tentativa de assassinato de um presidente e isso já começa sendo relativizado pela imprensa, não só aqui no Brasil, né? A gente sabe que essa questão desse mainstream, né? Ou seja, desses meios de comunicações grandes ocupados pelas pessoas progressistas, né? Que eu também chamo de regressistas porque isso não é progresso. Mas ocupado por essas pessoas esquerdistas, a gente sabe que tem uma manipulação muito grande dos dados. Então, assim, o primeiro ponto que a gente precisa tratar é a seriedade que veículos independentes têm em relação aos fatos da realidade. Quais foram os veículos aqui no Brasil que noticiaram que de fato aconteceu, que respeitou os dados da realidade e quem foi que tentou criar já a manipulação em cima do que aconteceu, uma narrativa em cima do que aconteceu. Se nós não tivéssemos esses veículos de comunicação independente e se nós não tivéssemos acesso livre às redes sociais, neste momento nós estaríamos pensando que o Trump caiu do palco e bateu a cabeça e feriu a orelha. Então, olha o tamanho da gravidade da coisa. Nós estamos falando da tentativa de um assassinato ao candidato à presidência sendo transformado em uma queda, como se ele estivesse senil como o Biden está, que vive caindo ali nas escadas. O Biden não se aguenta em pé, coitado. Então, eles tentaram transformar uma coisa muito séria e muito grave em algo muito pequeno, em algo corriqueiro, como quem tropeça na ponta de um tapete, toma um trupicão ali e segue. Não, a gente está falando da tentativa de assassinato e aí a primeira pergunta é o porquê, né? Já identificaram quem foi, tem que entender quem é essa pessoa e por que que isso foi feito? Por que que a candidatura do Trump assusta? A quem ela assusta? São essas perguntas que a gente tem que fazer. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem esse show de horrores aqui no Brasil, né? O Janones, ele realmente, assim, é a frase que o Romário falou para o Pelé. O Janones calado, ele é poeta. Porque é impressionante como ele, o tempo todo, tem um discurso extremamente agressivo, extremamente violento. Eu nunca vi o Janones vir à mídia para não ser um discurso muito agressivo, muito pancada, né? Muito pá no rosto das pessoas. Nunca vi uma postura diferente dele. E se a gente tivesse, do lado da direita, um candidato que já assumiu ali, né? Ah, não, porque tem um esquema de rachadinho. Mas não, tudo bem, vamos deixar baixo isso daqui. Um candidato que já falou no seu Twitter que tem mesmo que fazer fake news porque é assim que funciona o jogo político. Se nós tivéssemos algo, não precisava nem ser igual, né? Assim, ser exatamente como o Janones faz. Mas muito semelhante, essa pessoa estaria presa.